Oi galera, então como vocês viram, eu recebi a ligação e fui obrigada a participar do Squid Game que é o round 6, tá bom? Se você viu o último vídeo eu vou deixar no cardzinho porque a gente participou e a gente não foi muito bem A gente até que foi, a gente ganhou uma, mas não ganhamos dinheiro inteiro Então hoje a gente voltou pra participar do Squid Game aqui galera, eu sou de volta, tá bom? Ai eu tô com um pouco de medo E ontem né, a menina que me ligou foi aquela da batatinha frita, 1, 2, 3 galera E olha só que oração que eu tô vindo aqui pra jogar pra vocês São 3 e meia da manhã Eu tô com um pouco de sono, eu não sei se eu vou conseguir controlar bem meus movimentos Mas eu vou jogar isso aqui, a gente tem que ganhar Torce pra mim, comentar a hashtag aí A hashtag, o que? Hashtag batatinha? Pode ser galera, pra lá você canta esse vídeo, hashtag batatinha E se esse vídeo tiver muito like, mais de 3 mil likes eu faço a continuação ligando pra aquela bonequinha, tá bom galera? Bora jogar aqui, eu tô com um pouco de medo, mas Eu tenho que ser né, fui desafiado, fui desafiado, fui obrigado a jogar aqui É o seguinte, olha o tanto de jogador que tá aqui pra participar A gente vai jogar primeiro o que? Batatinha frita, 1, 2, 3 Que é aquele jogo muito, muito errosante Porque tem a moleca do mal E ela pode atirar na gente se a gente só se mexer Vamos ter uma cuidado e se concentrar muito Porque, ai galera, eu não sei se eu vou conseguir participar Eu vou ficar aqui na minha, bem no meu cantinho aqui Ai por favor, eu sou o número 4 Eu sou um dos primeiros galera Essa menina aqui é o número qual? 23 O N, por favor, me ajuda Se eu correr atrás dela, será que funciona que nem no filme? Tinha pessoas que correr atrás do outro né, no filme Ai galera, ó Ai parei, 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 vou ficar parada Parada, ó Eita, a parte de gente caiu já Calera, eu não vou abusar muito não Eita, calma gente Parei, parei, não vou abusar muito Eu vou ir no meu tempo, olha isso 1, 2, 2 caiu já Ai galera, não tô com certeza não Ai, parei, parei por assim Eu vou aos poucos, eu vou ter que ir aos poucos Galera, eu recomendo a todo mundo que estiver participando aqui Tem que ir aos poucos sem pressa nenhuma, tá bom? Sem nenhuma pressa Porque isso não vai ajudar ninguém A pressa, tá bom? A gente tem 4 minutos aí, não tem muito tempo Aqui, não tem muito tempo ainda pra chegar lá em cima Pra chegar lá no final Então pode ficar de boa Olha, a gente vai chegar A gente vai chegar sim A gente vai conseguir chegar Ó, tem pouca pessoa Tem um carinha do meu lado já Ai, toma, parei, parei, parei Galera, eu não vou abusar Eu tô falando pra vocês que eu não vou abusar Eu tô falando mesmo que eu não vou abusar De nada Ó, tem pessoa que já passou Tem pessoa que já passou 1, 2, 3 e parei Parei, parei, parei 1, 2, 3 e parei Esse é a estratégia Esse é a estratégia, galera Já aproveita Deixa o like aí Comenta batatinha frita Porque a palavra você quer ser batatinha frita Pra você ganhar um like E também, vai lá no meu Instagram Quase, galera Corre no meu Instagram, galera Corre no meu Instagram mesmo Porque lá eu vou passar o número O número da boneca Dessa boneca Que ela me ligou Pra vocês participarem também Mas só quem é corajoso Vai passar aqui no meu Instagram E vai me pedir o número, tá bom? Quero ver Ó, tem uma, tem três pessoas Sou eu e mais dois Opa, opa Eu vou aos poucos Sem pressa nenhuma Sem pressa, sem pressa Isso Tipo, olha Ela olha muito rápido, galera Eu sei, eu tenho que passar Ó, 1, 2, 3 Parei Parei, não vou abusar Não vou abusar mesmo Ah, não, tem uma menina aqui ainda Tem um carinha que tá no chão Ai, ai, ai Ela tá olhando, tá olhando Ela tá olhando Ó, vem Ai, ai, parei Parei, parei Galera, viu? Olha, não tem como perder Isso aqui é muito mais fácil Eu acho que a nossa estratégia é a melhor que existe Parei, eu não posso perder agora É sério, sério Se eu perder agora Vai ferrar muito Eu tô a um passo de ganhar Eu tô a um passo de ganhar mesmo Tipo, agora eu consigo ganhar já É sério Eu tô, ó Três passinhos aqui Se ela falar green light Já vou correr Green light 1, 2, 3 Corri, corri, corri Beleza Passei, galera Conseguimos Agora na próxima parte Mano, eu consegui Essa boneca aqui do mal Ela não acredita que ela quase me matou Ela matou quase três vezes Na nossa última chance E a gente passou É isso, galera Bora pro próximo Porque ainda começou agora Esse hit game É sério Começou agora A gente tem que ganhar até o final É o joguinho aqui do biscoito O joguinho do biscoito Que eu não sei como é Que eu vou jogar aqui Mas é aquele lá De recortar o biscoito Tá, você tem que Descobrir alguns checkpoints E manter ele Acho que circulado, galera Eu acho que eu vou vir aqui No quadrado Tá, galera Bora ver como é que faz Eu não sei Eu não sei mesmo como é que faz Tá, mano Vou, vou, vou Opa, mano Ah, tá Eu não posso Eu tenho que encaixar aqui certinho É isso Ah, tá, beleza Eu não posso Sair pra fora Eu não posso sair pra fora É isso Opa, opa, opa Nossa, foi muito perto Beleza, beleza Tô me ouvindo muito bem Eu acho que esse aqui é um pouco mais fácil Dos outros Ai, ai, ai Passei, passei, passei Último, 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 último Aí, galera Beleza, conseguimos A gente foi qual? Foi o primeiro a ganhar Isso, ótimo, galera Foi o primeiro a ganhar Mano, foi muito difícil Só que esse aqui foi um pouco mais fácil Do que a outra Agora vamos pro próximo Continuando Lembrando, a gente não pode morrer Essa senão já era Ok, galera Agora o jogo é daquilo do vídeo, tá bom? O número vai ser escolhido aleatoriamente A gente tem que fazer o quê? Clicar no vidro certo, certo? Acho que é isso, galera Vai começar agora E tem pouca pessoa Tem uma, duas, três, quatro Tem quatro pessoas só, galera Vamos ver, vamos ver Quem vai ser o primeiro? Ai, ai, ai Eu não vou ser Espero que não seja o primeiro, galera Espero que seja o último Porque o último vai conseguir descobrir Qual é os vidros que tá quebrado Tipo, bora, bora, gente Bora, gente Começa a pular aí Porque eu não quero ser o primeiro Quem vai ser o primeiro? Ai, ai Foi, ó Já começaram Começaram aqui Opa, opa O vidro tá seguro aqui Tá seguro aqui, beleza Opa, tá seguro aqui também Tá seguro ali na frente, ó Se ela pisou é porque tá seguro, galera Ai, eu só tô com medo de Aí, beleza Olha, ela tá conseguindo Beleza, aqui pra cá Beleza Agora quem vai pra frente? Oh, uma ainda caiu O cara ainda ferrou Uma caiu Já tem três agora Só tem três Vai, vai, bora, 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 pessoal Qual que eu vou? Acho que eu vou pra frente, galera Se eu vou pra... Não Ai, perdeu É pro lado É pro lado, galera É ferrou Agora esse carinha que tem que ir Acho que ele tem que ir Vai, vai, vai Se esperar por ele Nós já vai cair Tem um minuto só Um minuto só Bora, bora, bora Pra frente Pra frente, fui Beleza, só tem um, galera Pra frente Aqui pro lado Pro lado Pro lado de novo Mano, a gente tá indo muito bem Acho que pro lado Pro lado de novo Ah, é Pro lado de novo, de novo, de novo Galera, acho que a gente tá indo muito bem Mano, a gente tá indo muito bem Tá, aqui fui pro lado Pro lado Pra frente, pra frente Acho que pra frente de novo Beleza Agora sim Pro lado Galera Eu acho que eu estou indo muito Mas muito bem Tá, agora fui pra frente Pra frente, pro lado Pra frente de novo Pra frente de novo E pro lado, e pra frente, e pro lado E pra frente, e pra frente Ah, que isso, galera, foi muito bom Eu nem consegui, a gente chegou por último aqui Tem eu, e mais um carinha Mais um carinha aqui, vou caindo lá embaixo Só falta ele sair do mapa, galera, a gente jogou muito bem Falta pouquíssimo pra gente conseguir Mano, raposo foi eliminado Aqui, raposo 9,6, não sei o que Eu acho que eu ganhei, galera Eu ganhei 3 vitórias, falta o que, falta mais um jogo Mano, se não, eu ganhei a partida Só tem eu, só tem eu Ixi, galera, só tem eu mesmo Não é possível Ah não, o jogo acabou, a gente ganhou, será? Mano, se a gente acabou, é, a gente foi o último Galera, eu ganhei Não é possível, a gente ganhou Isso aqui, tipo, a gente ganhou Galera, não é possível A gente ganhou mesmo, vou tirar uma foto aqui Pra mostrar pra todo mundo, eu ganhei o Squid Game Não é possível, pessoal, é o seguinte Calma aí, calma aí, deixa isso, uma ligação Tô recebendo uma ligação, galera Olha isso, galera, de novo, é a ligação dela Eu acho que ela vai falar alguma coisa Pra gente ganhar o nosso prêmio Porque eu devia ganhar o quê? O prêmio de dinheiro, né? Porque a gente ganhou Eu vou ter que atender ou desligar Lembrando, abraça no meu Instagram Pra me passar esse número pra vocês E você que é corajoso pra ligar E querer participar dos jogos do Squid Game Do round 6, no caso Você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Mas é claro, tem a consequência, galera Ah, eu vou atender, eu vou atender Então, eu vou atender, eu vou ver o que ela fala Se ela falar alguma coisa que eu não gostar Eu vou desligar, tá bom? Bora, alô? Você é convidado a jogar Batatinha quente com os três Se você se negar, você será morto Tá, tá, galera Você ficou convidado a jogar Batatinha no Stray E se você se negar, você será morto Ai, não é possível, galera Não é possível Ela me ligou e falou isso Então eu tenho que jogar de novo Mano, é o seguinte, pessoal Deixa muito like pra ter a continuação Se você quiser o número dela Lembrando, passa no Instagram Que tem vídeo aqui no canal todos os dias Às 11 horas da manhã E também às 6 horas da tarde Porque agora a gente foi convidado A jogar batatinha no 1, 2, 3 Será que vai ser na vida real mesmo Que nem isso aqui? Ai, galera Se eu estiver dormindo E receber a ligação dela de novo Eu vou desligar Mas é isso Tchau, valeu, valeu Eu fui, por favor Nunca participa disso Se você é corajoso Participe, se você não é Tchau Ai, galera, tchau Calma aí Tá me ligando de novo Não, sai daqui Tchau